Eu sou muito melhor para você, eu sou muito melhor para você. Como pode o meu sido tão forte? Existe alguém que é tu sabe? Eu te amei, se eu já me deixo ao caminho Meu Deus, mas eu te amo Que mesmo no mundo acreditou Em synchro da igreja Se eu me ensino, eu te amei No tempo de você ouve E o seu poder se aperfeiçoou Que Deus é esse Que conhece minhas fraquezas Que é capaz de ver beleza Em alguém tão imperfeito Vejo eu Que Deus é esse Pega aqui o que é quebrado Em suas mãos é escaldado E usa só pra confundir A crente pensão que são E o seu poder se aperfeiçoou Que Deus é esse Que conhece minhas fraquezas Que é capaz de ver beleza E o seu poder se aperfeiçoou 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 E o seu poder se aperfeiço Deus é esse Que conhece minha certeza Que é capaz de ver beleza Em alguém tão livre e perfeito Perdoe que Deus é esse Pega aquilo que é quebrado E em suas mãos é restaurado E usa só pra confundir Aquele